Fala galera, como vocês estão? Beleza? Tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, pra falar de um erro que acontece nos aparelhos da Pioneer. Tipo esse aparelho aqui, ó. Muita gente tem dúvida. Às vezes aqui no visor aparece AMP erro, ou erro AMP, AMP erro. Então, o que significa? Problema na saída do seu aparelho, tá galera? É, provavelmente, alguma coisa, um curto-circuito, um alto-falante que entrou em curto e fez afetar a saída do seu aparelho. Um fio da saída jogando na lata do carro faz isso também. Então, sempre quando você for instalar o aparelho, se você mesmo for instalar, pega o multímetro, testa todos os fios de alto-falante. Vê se não tem nenhum aterrado. Também tem que ficar muito ligado na questão da impendância. Tem que ser a impendância de acordo com a saída do aparelho. Não pode colocar abaixo, se não faz ocasionar também. Certo? E aí o aparelho começa a tocar e para. Ele não vai aceitar a função, vai ficar só ligado e não aceita as funções nenhuma. Começa a tocar e logo em seguida para. Entendeu? É esse o sintoma desse erro aí. Então, antes de você fazer a instalação, teste tudo. Teste o alto-falante para ver se está bom. Às vezes o alto-falante que está lá já é usado. Se o terminal não está encostando a lata. Se os fios também não estão encostando a lata. Ok? É mais só para explicar isso aí mesmo que tem muita gente que tem dúvida. Agora, se você tirar o aparelho e verificar tudo. Se tiver tudo certo com a instalação, aí você tem que levar o seu aparelho em uma assistência técnica. Para o técnico dar uma olhada na parte da saída dele. Ok, galera? Valeu então. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu dou uma força. Beleza? Valeu. Tamo junto.